O Grupamento Aéreo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, criado em 2007, tem sido uma ferramenta fundamental para o resgate de vítimas em situações graves e em locais de difícil acesso. Para o Carnaval, foi montado um esquema especial para atender vários municípios do Estado. Nós temos cinco unidades aéreas, cinco helicópteros disponíveis para esse momento agora da Operação Carnaval, em Marabá, Altamira, Belém, justamente para atender todo esse leque de serviços, onde a nossa maior ocorrência de atendimento é a questão do trauma nesse momento do Carnaval, agora por conta até mesmo do deslocamento de carros, acidentes que ocorrem dessa natureza e nós estamos ali para atender esse tipo de ocorrência. Os resgates realizados pelo helicóptero modelo Esquilo contam com um piloto, um copiloto, um médico e um enfermeiro. A equipe médica passa por constantes cursos para otimizar o atendimento. A nossa rotina é resgatar pacientes vítimas de politrauma, ou seja, pacientes que estejam com risco iminente de morrer. Entre os politrauma, infarto agudos, edemas agudos, mas também está voltado para aqueles pacientes cujo acesso é difícil, seja por via marítima, seja por via terrestre. Então, essa é a nossa rotina. Acompanhamos um sobrevoo por Belém e região metropolitana. A movimentação era tranquila. Em Oteiro, a maré estava alta e havia poucas pessoas na areia. Na BR-316, na altura de Ananindeua, o trânsito fluía normalmente nos dois sentidos. A partir da barreira da PRF, já no município de Marituba, alguns pontos de lentidão provocados pelas lombadas eletrônicas instaladas recentemente. Até agora, na operação montada especialmente para este período de festa, o grupamento recebeu poucos chamados. No carnaval, ainda não foi preciso a atuação do resgate aéreo, graças a Deus. Mas, desde o início do projeto, em 2007, nós já atendemos 729 ocorrências. E somente esse ano, desde janeiro para cá, 27 ocorrências.